Música Eu não sei o que vai fazer, eu vou fazer. Eu não sei o que vai fazer, eu vou fazer. Eu não sei o que vai fazer. Em sentido praça. Em sentido praça, eu vou fazer. Vai dar de cara, vai dar de cara. Opa, entre becos, entre becos. Volta, volta. Retornando, Genópolis. De placamento, 138. Tentando pela avenida de Canduba. Pode assumir, ô Pai Apermotes. Vai assumir. Ele vê que você vai sair na rua para o principal. A avenida de Tom Sena, passando em frente a Cracolândia. Roletano, em frente ao concessionário. Vai passar em frente a Cracolândia. Para e troca ideia, Jô. É você, com unidade. Parou, parou. Ei, ei, ei. Joga para cima, joga para cima de novo. Fecha o posto de gasolina. Dando QTA, posto de gasolina, sentido praça. Vai passar na praça. Joga para cima, vai, joga. Joga para cima, vai tomar, hein. A avenida da Praça da Céia, sentido Banco Central. Contrafluxo. A avenida da Praça da Céia, sentido Banco Central. A avenida da Rua Lamedo. No QTA, vai passar atrás do senhor de unidade. Segue no visual, em Tribecos. Avenida Pacaembu. Vai descer. Para, Jô. Para. Para que é melhor. Bateu num carro. Vai, Obratão. Já perdeu, já, meu irmão. Enfim, norte. Avenida Jardim América. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu vou estar com lá, gente. Já de América. Vai passar na Vila Mariana. Opa, tu. Capotou, capotou o veículo, pofão. Vai, filhão, tu já perdeu. Sem correr. É mão pra cima, é mão pra cima. Sem correr. É o... Deita no chão. Deita, deita. Deita. Deita, Jô. Vou deitar, não. É a terceira vez que vocês me abordam hoje. Vai bater, vai bater, né? Vai bater, né? Tá achando que é bagunça, caralho. Comédia do caralho. Deu um na mão. Um na mão. Tá faltando outra unidade. De vermelho, camisa do Flamengo. Peraí. O outro tá na mão lá, Mike? Negativo. Eu tô atrás dele. Eu vou... Pode apoiar lá, pode apoiar lá, pode apoiar lá. Vacilão. Você tem pra mim vacilão. 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 Terceira vez hoje. Terceira vez hoje. A brinda principal aqui. O oficial Ramela. Vai sair aí na rua do banco positivo. Esses policiais tudo é Ramela, velho. Vai chorar, Jô? Vai chorar? Vai chorar? Terceira, quarta vez hoje, filho. Não consigo nem tirar o carro. Tadinho. Tadinho. Que dó. Vacilão. Pra mim você é vacilão. Que dó. Vacilão, Ramela. Eu disparo com o pulo. Fui eu, fui eu, unidade. Pulando aqui. Aqui nas viaturas, eu vou ficar fazendo a guarda. Entrou dentro de uma casa aqui, residente. Tá voltando pro campo. Ramelão, Ramelão. Tadinho. Chora não, Jô. Chora não, chora não, pô. Chora. Se ele pegar a moto, pode dar tiro. Se ele pegar a moto, pode dar tiro. Não, Jô chorar. Não, Jô chorou. Não pode deixar quieto, véi. Vai, Jô. Para aí. Para, Jô. Olha que feio. Ah, não. Chama-se o poste um caralho, Jô. Cala a boca, Jô. Não aceita perder. Na hora de ganhar os bagulhos certinho, é bandidão. Agora, na hora que a casa caiu, fica dessa verdade feia aí. Cala a boca, cala a boca. Aí, Jô, vai. Cala a boca, mano. Bando de arrombado, chorão do caralho. Faz o bagulho pelo certo. Bagulho feio do caralho, mano. O que ele tá fazendo é vocês, ô. Retardado. Bagulho feio. Ridículo. Precisa achar o certo ainda. Eu, voz de apito. Cala a boca, eu, voz de apito do caralho. Não pode ver um carro passando, é, seus ramelos. Eu, voz de apito. Fica quieto, hein. Vocês têm o que encontrar carro, seus bandos de viado. Vai, ô, voz de apito. Menor de idade, não dirige carro não, hein. Não, esses daí é emocionado. Não sabe ser nem bandido aí. Cala a boca, Zé. Cala a boca. Troca nem ideia. Troca ideia não, Jô. Não tem ideia pra trocar, fica calado. Já viu que é sempre assim, mano. Se o cara capotou. Enquanto ele tá no pinote, ninguém fez nada. Anunciaram que ele jogou pra cima de mim, você viu? Sim, sim. Quando ele chegou no apoio, ele saiu da viatura lá e jogou pra cima de mim. Aí eu dei nem só um disparo, velho. Falei, joga de novo. Só mais uma, pra você ver. Mas sempre assim, a merda dá quando os caras não respeitam o bagulho, mano. Você é louco. E eu não vou ficar passando raiva por conta de... Contra a mão. O que é isso? Calçada? Desce da moto aí, pra nós. Desce da moto aí, pra nós. Mão na cabeça. Mão atrás da cabeça aí. Pô, filho, na calçada, mano. Pode virar de costas. Virar de costas. Virar de costas aí. Tô te escutando ou não, se eu estiver falando aí. Ah, agora sim. E aí, acabou a polícia por aqui, Joe? Casa caiu, tá ligado, né, filho? Sem ideia... Já era, né? Ligado, né? E aí, troca as ideias já, Joe. Tá com droga aí. Troca ideia aí, filho. Olha pra cá, olha. Pra frente. E aí, troca ideia. Qual que é a fita aí que você tem? Não tem nada não, cara. Ô, troca ideia. Cara, não. É polícia, pô. Tá de sacanagem comigo? Tá me chamando de mentiroso. E aí? Casa caiu, casa caiu. É trocar ideia agora, certo? Certo, certo. Então, e aí? Qual que é a fita que você tem aí? E tem só isso aí mesmo. Só isso aí? Droga, ô, Mike. Com êxtase. Lá ia vender isso aí, Joe? Não. Não ia vender? O cara me deu o exílio falando que era pastilha. E tu pegou e é isso mesmo? Não conferiu nem nada? Não, não. Entendeu? Você tem passagem, Joe? O cara falou que não era droga. O cara falou que era só pra... Não, demorou. Vai uma dano lá. Até lá na parede lá, ó. Mota, ele é tua mesmo? É minha, é minha. Bora, o polícia vai dar um confé. Tem alguma coisa no banco lá? Tem nada. Comprei ela agora. Fechou, Joe. Vou mexer na tua moto ali no baú, hein? Fica de olho, hein? Já teve problema com a justiça? Já, Zinho? Oi, pra falar de novo? Já teve algum problema com a justiça? Não, não. Troca ideia. Pelo certo, viu? Não, pelo certo. Nunca, nunca precisou nem ser conduzido, não? Ah, quase fui preso, né, mãe? Pelo que? Quase. Você quase foi. Fuga. Penoteou da equipe, de alguma equipe? Oi? Deu fuga da equipe? Aham, 4 viatura, 4 ruim. E por que você não foi preso? Não entendi. É porque os caras me deixaram morto. Como assim, morto, pô? É, você tá aqui, pô? Eu tava desmaiado, caralho. Ah. Só que aí eu só lembro de acordar depois, no meio da rua. Entendi, filho. Essa droga aí você pegou onde, filho? Ai, um cara me deu aí, falando que era remédio, cara. Não sei se é droga não. Oh, troca ideia, Joe. Troca ideia. Certo? Vamos lá, onde você pegou essa droga? Fio, um cara me deu, falando que era remédio, pô. Vai ser fiado, hein, Joe? Cara não, pra você é polícia, Joe. Aham, disse que eu dou fuga. Oh, quer dizer, polícia. Nem queria começar a brincar aqui não, viu? Fica assim, engraçado. Fica pelo certo, Joe. Aham, vai fazer um círculo. Tamo pelas mesmas ideias contigo. Ninguém te distratou até agora. Não, por que você me parou ali? Qual foi o motivo da abordagem? Ninguém te distratou até agora, certo? Não, qual foi o motivo da abordagem? Você é o motivo. Pronto. Cadê o motivo da abordagem? Qual que é o motivo? Por que eu? Você vai querer causar? Não, por que o motivo da abordagem? Cala a boca agora, então. Oh, por que? Qual o motivo da abordagem? Eu quero saber. Eu tava lá andando na moral e você só me parou. Na moral, contra a mão, calçada. Aí, aí, é uma comédia mesmo, hein? Aí, aí, eu não conheço a contra a mão. Aí, é uma comédia, né? Se eu não sei. Não sou seu filho não, Joe. E aí, vai querer começar a já lastrar, Joe? Tô com você pelas mesmas ideias. Porra, seu comédia. Tô querendo trocar uma ideia com você. Você tá querendo já lastrar? Você coloca no seu lugar, Joe. Se você não sabe trocar ideia, fica calado. Se você não sabe trocar ideia, então você vai ficar calado agora. Não, eu quero saber o motivo, cara. O motivo é você. O motivo. Você quer parar eu, né? Pois é, você caiu, né? O patinho, né? Caiu, né? Aham, caí mesmo. Fala o motivo, hein? Fala o motivo. Ô, tenente, pediu o apoio lá? Da equipe? Pedi. Tá reforçado ali, sim. Pode falar que pode deslocar dois mic aí, que é sem novidade. Fala o motivo. Cala a boca, Joe. Fala o motivo da abordagem, por favor. Porque eu tava indo só na contramão, cara. E eu não tava ligado que ali era contramão. Então pronto. Chega lá na delegacia. Você fala isso lá pro delegado. Hum, já é. Mano, responde uma pergunta pra mim, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui no buscara aqui de novo, aqui. Só pra testemunhar. Qual o motivo da abordagem? Colocou no fundo, né? Fala o motivo da abordagem, por favor. Você é muito chorão, tio. Cala a boca. Fala o motivo da abordagem, por favor. Tem ideia com você, mas não. Não quis trocar ideia. Fala o motivo da abordagem? Vai ser assim agora. Hum, já é, né? Quando der fuga aí também, não sei não, fica chorando aí, não. Beleza? Fica uma dessas reforçazinhas de merda, hein. Fala o motivo da abordagem, por favor. Fala o motivo da abordagem. Legenda por Sônia Ruberti